E aí galera, Fuzacando, beleza? Meu nome é Ronaldo Victor e meu irmão, a parada é o seguinte, hoje estamos aqui para fazer o vídeo que vocês tanto gostam, né? Como vocês viram aí no título do vídeo. Então, vamos lá. Seguinte, é pau ímpar. Se eu perder, você dá um tapa na minha cara. Se eu ganhar, eu quero um beijo seu. Vamos lá. Eu sou par. Ganhei isso. Não, peraí. Não, não tá filmando não aqui. Não tá filmando não aqui. Ímpar. Ganhei. Você é par. Eu sou ímpar. Não, não filmou não, cara. É pau ímpar. Se eu ganhar, se eu ganhar, você me dá um... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, mas você não falou que eu sou par. Homem, vai. Homem, me dá um beijo. Você é par. Eu sou ímpar. É. Também já. Ganhou. Não tá filmando o cara aí, porra. Porra de câmera manhã é esse, pai. Eu sou ímpar. Você é par. Não, perdi. Você é ímpar. Eu sou par. Ganhei. Simples e fácil. Tá limpa. Se eu ganhar, eu quero um beijo seu. Agora, se eu perder, você pode dar um tapa na minha cara. Não, eu posso não. Pode dar um bufete. Não. Você vai perder a sua oportunidade de me dar um beijo. Passar, sua oportunidade. Não, é sério. É rapidão. É só um selinho, um selinho, um selinho. Pau ímpar. Sou par. Eu sou par. Ganhei, hein? Opa, eu acho que alguém que tá me levando um beijo, hein? Não. O selinho. Você vai perder essa oportunidade. Você vai perder essa oportunidade da sua vida. Meu Deus do céu. Não me segura. Olha, olha, me puxando. Ah, meu Deus do céu. Me solta, garota. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa seu like aí embaixo. E se inscreve no canal. Não vou nem falar muita coisa, né? Só se inscreve. Porque vem Fuzaca por aí, caralho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto